Todo aquele que é nascido de Deus vence este mundo e obtemos essa vitória pela fé. 1 João 5,4 Meditação para a noite com Israel Belo de Azevedo A derrota no futebol e na vida No futebol, uma derrota pode ser uma taça não conquistada. Na vida, uma derrota deve inspirar uma reflexão sobre o que fizemos. No futebol, uma derrota pode significar voltar para casa antes da hora. Na vida, uma derrota nunca é definitiva e pode até ser a abertura de um belo recomeço. No futebol, uma derrota pode ser explicada com desculpas. Na vida, uma derrota tem que nos levar a meditar seriamente sobre nossas fraquezas e forças. No futebol, uma derrota pode servir de palco para diminuir o adversário. Na vida, uma derrota deve ser um tempo para elogiar os que se prepararam melhor, esforçaram-se mais, estudaram muito, trabalharam duro. No futebol, uma derrota pode depender de um único lance. Na vida, não podemos ser julgados nem julgar apenas por um momento, bom ou ruim, mas pelo conjunto da obra. No futebol, uma derrota pode encerrar uma carreira. Na vida, uma derrota nunca é o fim. Senhor, não gosto de perder nem no futebol, nem na vida, embora sejam coisas diferentes. Um é apenas um jogo, depois do qual virá outro. O que importa mesmo é a história que construo, com vitórias em que me ajudas e em derrotas que permites para que eu faça melhor. Boa noite.